Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem joga com vocês é o Fábio Laldunio e hoje vou estar encerrando aí a saga com o Shiva no Dificílimo, passando as três últimas telas aí do jogo. Desde já peço para vocês deixarem curtir, não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então vamos lá. Bom, agora sobraram as três telas mais carrancudas possíveis, né? Eu achei mesmo esse cheiro de roupa laranja aqui, que tá da hora. Essa tela aqui não tem um chefe tão difícil assim, que é aquele DJ lá, que ele tem o escudo, então eu não acho ele tão complicado. Mas a tela é chata, aqui vem muitos inimigos, mas vem assim uma quantidade absurda. E todos com, olha, já começou. E todos com barras de vida, né? Até o limite, né? Sai! Olha isso! Deu nem tempo de eu dar o socão especial. Nossa, eu tomei um dano considerável aqui já. Achei que ele pegava o... Como ele arremessa? Achei que ele pegava o objeto quando eles lançam. Caramba, amigo. Ela não morreu ainda. Nossa, eu perdi vida pra caramba aqui. Ó. Bonito, né? Essa tela aqui é um problema. Inimigo arremessando coisa, né? Aqui, né? Tem que tomar cuidado pra não cair num buraco. Vem. Cuidado pra... Isso que eu não queria que acontecesse, né? Mas... Já aconteceu. Vai, pula! Pula! É, não vai ser tão burro assim, né? Vamos ver se ele vem. Vem. Cuidado pra não perder mais vida aqui de graça, né? Morreu! É, agora aqui é... É pesado, né? Cuidado pra não tomar a martelada. É, agora desce geral. Tinha jeito aqui, né? É isso. Pegar o... Nossa. Tomar cuidado pra ele não jogar isso aqui. Tomar cuidado com as granadas dessas minhas aqui. Que fica difícil. Que eu morri da outra vez que eu tentei, então. Mas eu não acho nem difíceis as inimigas aqui. São mais as granadas mesmo que enchem o saco. Pegou. É, agora não teve jeito. Vai pegar as duas, né? Nossa. Três, no caso. Olha isso. Não pegou ainda. Tchau. Vamos ver se eu consigo escapar. Acho que eu consigo, hein? Como é que eu não conto o ponto? Tô louco pra pegar uma vida, mas... Ah, deixa eu tentar pegar o frango. Puxa, não pegou o frango, não! Pega aí! Pô, dei o gol, o comando pra pegar o frango. Não pegou. Tchau. Esse gordinho é aquele que rola, né? Ele mesmo. Agora a casa caiu aqui. Tentar um último ato desesperado pra não perder uma vida, né? Pontua? Boa. Esperar ele soltar o fogo. Já era. Que tá de perder vida aqui. Que eu já tinha chegado com a vida a zero da outra vez. E esquece. É, agora é que essa parte da bola de ferro é... É tensa. Tem que sair da frente. Olha isso. Andou um dia de jogo, é isso? Só vem. Sai. Olha isso. Andar agarrou o negócio aí. Mas agora se não pega de novo. Cuidado. Hum. Pilantra. Olha isso. Eu vou acabar morrendo aqui, com certeza. Pega. Boa. Me ajudou ainda. Estão na maçã. Tá precisando urgente. E aqui... Era matar ou morrer. Tinha jeito. Pegar uma maçã. Agora vai vir. Dois. E agora vem geral aqui, né? Tentar pontuar, mas não vai deixar. Deu. Bom que pontuou um monte, né? Só foi... Pegou. Bom que eles mesmos se atingiram. Tentar pegar o... O frango, ó. Acho que eu morro, né? Sai. Agora ficou só um. Facilita um pouco a vida. Olha isso. Eu tava caído, né? Não dá, né? Eu vou morrer. Já era. Morri. Morri, morri bonito. Mas aqui não tinha jeito, né? Tava difícil o negócio, né? Bom que agora já... Só tenho vocês pra mais fácil a minha vida, né? Vem. Ah, não acredito que eu fiz isso. Era pra jogar o cano em cima dele. Não era pra avançar assim, eu não sou. Mas tá bom. E se eu consigo outra vida aqui no chat? Pra garantir, né? Nosso... DJ Wakashi. Pegar o... O bolito. Vai. É, esse chefe aqui é... Esse tem que quebrar a proteção dele. E sentar a porrada. Fiz meio errado aqui, mas tudo bem. Tirou bastante vida. Hum, filha da mão. Tem que tomar cuidado com esse especial de fogo. Tirou o máximo sangue do cão. É, agora sim. Foi. Hum, vem cara atirando agora. Antes não tinha esse inimigo que atirava. Era só o... Signals. É, ficou complicado pra caramba agora, né? Se eu consigo. Hum, faltou um pouquinho só. Enquanto ele não... Não carrega a proteção, você continua dando soco nele, que sai sangue ainda, ó. Come vida. É, aqui ele vai lançar um... Esse golpe agora que segue você, né? Hum, chegou. Hum, não vai dar tempo pra eu pegar. Dá? Frango? Acho que não. Não vai dar. Filha da mãe. Não vai deixar pegar. Deu. Nossa, nem acredito. Tchau. E não é que eu passei, meus amigos. Passei, passei lindo. Perdi uma vida só. Não contei muito, né? Mas... Tá bom. Agora, vamos na tela do Mr. Y, vilão. Ah, é, começava no elevador, é verdade. Até esquecido já. A ver se dá pra arremessar com esses caras pra lá. Sai de cima. Pontua, pontua. Boa. É, o ideal é não tentar fazer combos muito grandes, porque aí, ó, você toma porrada, você perde tudo que você tava... que você conseguiu até agora. Cai. Os caras não caem. Agora, cai. Deixa eu só sair da... da linha de... de tiro, pra eles não me... arremessar acontecer isso. Ilha da mãe. Tchau. Nossa, agora amascou. Nossa. Arremessou, arremessou bonito. Tchau. Essas minas aqui, elas não... não tiram tanta vida, né? Mas... um negócio desse de fogo... deixa eu pegar o frango logo, né? se não, já não... vai dar tempo. Aqui não tinha como, né? Ilha da mãe. Tchau. Acabou? Acabou. puxei que ia ter uma apelaçãozinha maior aqui. Tá, agora aqui é o... as minas do negócio elétrico com os caras do escudo. aqui é o esquema é matar essas minas logo, né? tomar cuidado com o choque, claro, obviamente. ó, peguei uma aqui, deixa eu já arregaçar uma vez. os caras do escudo só ficam longe mesmo deles, então, não tem muito segredo, não. hum, vai pegar. apontou, boa. botar um... cacetete nele. agora já é. pô, bem agora que eu vou soltar outro. Oxi. tchau. esperar uma vida, né? por que não? por que não? por que não? o bom aqui é deixar ela um pouco viva, tomar um pouco cuidado, porque ela ficar soltando esse choque paralisa os caras, né? e agora, por exemplo, ó. me ajudou. deu mal. é, mas aqui você já encheu o saco, né, filho? isso, paralisa os caras, isso mesmo. boa. agora você foi bem. hum, vai, não vai somar o ponto. vai. sai de cima, filho. vai, soma. boa. e agora, sim, boa aí pra você. não vai aparecer ninguém, né? não, já. tá bom, né? por que não, né? pode ser agora aqui, ó. aqui tem que pegar porque não dá pra voltar, acho, né, quando você... tudo bem, ué? ganha a vida, pelo menos, é, não dá pra voltar, não. e depois ele vai sair aqui dentro, aquela escadinha lá, falei que não dá? sabe. olha isso, me acertou três vezes. ah, não. não, admito isso. pra jogar essa granada, pra pegar em alguém? pegou. pegou, pegou lindo. que o negócio. aqui o negócio... esquentou. saí da tira. sai da linha de tiro. um já morreu. caramba, não deixa chegar perto, mano. chato. não gosto de ficar usando especial. não sei se vocês repararam, né? mas não teve jeito aqui. Agora só sobrou você, facilita um pouco a minha vida né, tchau, um inimigo para eu jogar essa grenade, tá lindo, não vai pegar, ah não morreu ainda Puta, interrompeu e ainda me fez perder um sangue do cão aqui, tchau, peguei esse frango logo né, senão o negócio aqui vai esquentar, achei que ia quebrar o escudo já, não deu certo Pena que não pega, não passa a parede indivíduo O caso que eu falei, bugou, cuidado agora, essas minazinhas chatas pra caramba Pegou Ah, deixa eu pegar a cadeira ali, que acho que tem item Tem, tem, tem grana, importante, ver se eu consigo outra vida ó, quase lá E aqui vem a do todo mundo, aqui o bom é fazer uma roubalheira, deixa eu ver se elas vão cair né, que tá no mais difícil Que é elas só daqui ó, e não pega voadora Esqueminha, bom que elas caem nessa dificuldade também, vem, pode vir Vai, vem, 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 vem Vem, 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 vem Também não dá pra pedir tudo né Aqui tinha uma estrela, não me engano, ali na frente Tá, já que não quer vir até mim, então tudo bem Vai Alright Tem que ver se vão vir inimigos aqui, se eu consigo pegar esse frango depois, acho que não hein Vou pegar agora já É, dá, vacilei Contava que ia vir esse amigo aí É, agora lascou Do meu lado Nem tanto assim né Tchau Morreu É, agora já não dá, mas acho que tem um miss ali ó Sabia Tem uma estrela ali Ah, cuidado com esse chão aqui, que ele dá choque né Ele dá dano Agora é o festival do chicote aqui Sai da frente Nossa, fui seco agora Pegar o Nossa, não vai dar certo Tchau Agora Sobrou só uma Facilita um pouco a vida né Boa Três vidas contra o Mr. Y Acho que dá né Ele apela pra caramba Ele dá essa risada aqui Ele dá essa risada aqui Esquece que você não consegue jogar ele pro alto mais Nossa, tá apanhando que nem gente grande hein, Mr. Yves Soltar as granadas Soltar as granadas Agora ele começa A dar tiro de bazuca Teleguiado Lembro se ela é teleguiado Isso E acho que não vê inimigos né Mas como tá no dificílimo Daqui a pouco chega Quadrilho Pegou Agora aí Não dá Nossa, tira muito sangue Eu tiro dele hein Nossa Caramba Os caras exageraram no dano que ele dá Nessa dificuldade De sair daqui Nossa Pegou Ele pegou bonito Pegar o Frango Não vai atirar com o míssel não Filho Filho Da mãe Fogo Que ele é muito rápido Ah, agora vai pegar Foi Para de me dar o lé Eles podiam ter colocado uns inimigos aqui né Apesar que com esse dano Que faz esse tiro aí Meu Deus Nem precisa Mais fácil do que eu pensei Boris Última tela Não Não sei quando parar Sou uma pessoa teimosa Podia carregar as vidas né Nossa Olha o naipe da barra que tirou Antes era só um pedacinho Acho Quero ver para recuperar isso Uma cuidado para não ser atingido Aqui né Agora já recuperei Não tem tanto Problema assim agora Olha Sai de cima Combo 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 Vocês gostam de faca Então toma sua faca aí Seus lixos Nossa, que combo lindo que eu fiz Ponto Boa Aqui Vou matar primeiro essas minazinhas aqui Pegou Pegou, pegou bonito Nossa Pegou, pegou por tabela agora Opa 41 golpes Boa Massa primeira Aqui acho que dá pra voltar Se não me falha a memória da Arrisco ou não arrisco Não vou arriscar não, não sei se dá pra voltar Pegar agora Jansky Que D ruim É dava O fogo tá com a memória ruim É isso, né Você faz umas Nubagem Aqui não tinha como interromper A especial dela se não fizesse isso Olha isso Pegou do nada Chuta Chuta Vou pegar essa daqui Que é mais chata de matar Ah, agora pegou Vai, vem Cala, vem Ah, mas ainda me acerta Impressionante Bom Se eu tivesse Eu já ter pontuado bem aqui Mas não consegui E quando você pega o frango com a vida cheia Você ganha mil pontos, né Tinha dois frangos Acabei recuperando a vida nos dois Olha isso Ai, Deus Só que o tiro deles Não tira tanto sangue assim, né Que sim, não Eles dão três tiros nesse aqui, né Agora Completou a festa aqui Ué Inimigos que apanham níveis Quanto que falta pra vida Aqui vai haver uma parte agora Que, meu Vem inimigo de tudo Quanto é lado Olha isso, velho Boa Cortei na hora Tá, agora sim Fiquei mais aliviado agora É aqui Cortei na hora errada Vai pegar Pula, pula, pula É, não vai dar Alguém vai me atingir Vem tá Não dava Sabia Ah, tinha que parecer inimigo Ali Por que que ele não se mexeu Vem se ganha ele Ah, filha da mãe Pegar o frango logo Tô vendo que vai dar ruim aqui O negócio Tó Nossa, agora Nossa, pô Filho da mãe Vai pegar Pegou Pegou lindo Nossa, dois Esse aqui Cruel Teve jeito Menos um Tá Boa Um pegou Vai ganhar uma pontuação Legal Às vezes é preciso Você sacrifica Uma estrela Que nem eu fiz agora Mas Não morre, né Um frango Na hora certa Aí Eu tô sem um especial Mas tô com duas vidas, né Por menos isso Aqui Acho que ainda falta muito Nesses caras aqui Olha Tem escudo Acho que agora Cês Não vou aguentar, né Sai Sai De tiro Tentar fazer o ponto Vamos ver se dá Deu Vai pegar Bom Defender Eu me evitei Como ele me atingisse Aqui Sabia Essa parte Eu lembrava Esse tempo Eu zerei Mas Essa parte Eu lembrava Que vinha A maçã Mas Desceu Alguns inimigos Junto Acho que agora Dá pra pegar Ah, em 2000 Acho que vai dar Cuidado Só com um número Gigantesco De gordos Que vão vir Agora Aqui Ah, esse gordo Que rola É o mais chato Que tem Nossa, ainda Com os que pulam Meu Deus Agora a festa Tá completa Um Dois Já morreram Já Bom Tô indo bem Até Nossa Ainda veio Mas Vou morrer Não No último Segundo Sair da frente Da frente Que atrás Vem Gente Ganhou pra vida Lindo Vem Nossa Cenário melhor Que esse Impossível Opa Não lembro De vocês Virem aqui Não Eu não perco Dessa vida Aqui Provavelmente Que eu ganhei Porque Dificilmente Eu não quero Gastar especial Aqui Se não Tentar levar Pelo menos Uns Um deles Agora Que comigo Se não Um pegou Não Que sorte Que eu dei Agora Agora Não vai ter Como Agora Agora É sacanagem É Não dava Tinha como Agora É que o melhor É sempre Você usar golpe Que derruba Vários Se não Se não O que acontece Com você Tem dois Ou três Em cima Ao mesmo Tempo Aí não Tem como Tchau Bom Não lembro De vir Inimigo Aqui É Novinha Olha só Veio de surpresa Agora Vem a nossa Querida Miss Y Antes Do Chefe Final Ai Vem esses caras Atirando Agora Que beleza Pegou No seco Esses caras São chatos Hein Caramba Meu Nossa Nossa Aqui Tá feito Meu Lado Gosta De ficar Dando Espadada Bate Agora Então Pega O frango Pega O frango Pegou Morre Bom Bom Que ele Deixou Várias Escenas Para jogar Nela Porque Ela Vem Com Essa Espadada E Não Dá Para Paralisar E É Ruim De acertar Ó Daí Você Vem Filha Da mãe Pulou Na hora Esquema Fazer o jogo Seguro É Agora Tem que Tomar Cuidado Para Não Tomar O O Choque Dela Se não Você Toma Os Dois Tomou Um Toma Os Dois Não Tem Jeito Ela é Muito Rápida Ela consegue Acertar Os Dois Tchau Sim Eu faço Eu faço Um pouco Dano Nela Mas Não Tomo Porrada Também Não Tomo Dano Vai Pegou Agora Não Foi Rápido O Suficiente Pronto Cuidado Cuidado Pronto E agora Demore De novo Nesse nível Ela solta Isso daqui Quatro vezes Nos níveis Normais Se não me engano São só Dois Sair de perto Para não Vim Aquela Sequência Chata Nessa Sequência Que também Não dá Para escapar Muito Vai Vem É Quando ela Dá Esse Pulinho Para trás É um Saco Não Pegou Vai Olha Filha Da mãe Mudou De lado Morreu Na verdade Não Morre É Só Meio Que te Faz Uma Uma Jura De Morte Para Você Enfrentar Ele Irmão Agora Aqui Na Tela Final A Massa Eu já Vou Pegar Porque Ali Sei Que Tem O Frango É Aqui Eu Geralmente Eu Mato O Mister Y Primeiro Mas Na Dificuldade Do jeito Que Eles Estão Apelando Qual Que Um Que Eu Matar Tá Bom Deixa Pegar Estrela Estrela Aqui Só Vai Mesmo Servir Para Eles No Caso O Especial Do Shiva Paralisa Porque O Robô Não Vai Paralisar Com Aquele Especial Dele Tchau Se 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 Ficarem Alinhados Assim Facilitam Minha Vida Para Minha Está Ótimo Cacete Meu Nossa Pegar O Frango Logo Porque O Gosto Aqui Ficou Feio Tchau Opa Pegou E pegou Lindo Aqui Opa Outra Vida Que Bom Saí Nascista Que Eu Não queria Que Acontecesse Pegou Os Dois Com Míssel Dele Agora É Ele Guiado Então Não Adianta Muito Só Sair Da Frente Tem Que Ficar Ligeiro Para Não Ver Se Não Te Se Se Não Se Ele Não Robo Beleza Tentar Acabar Com Irmã Dele Primeiro Para Não Ter Tanto Problema Assim Tinha Um Bug Que Você Ficava No Cantinho O Robo Não Te Atingia Mas Acho Que Eles Devem Ter Tirado Atiraram Deve Deve Tiraram É Dei Um golpe Na hora Errada Deve Um pegou Filha Me pegou Duas Vezes Ela Morre Morri Morri Mas Que Com Duas Vidas Dá Para Matar Ela Primeira Tá Me enchendo Saco Eu Não Tô Vendo Onde Ela Tá Vindo Aqui Um pegou Não Um pegou Não Morri Fia Caramba Morreu Ainda Morreu Agora Morreu E Agora Molezinho Só esperar Tchau E É isso Conquista Desbloqueada E Chefe Derrotado Com Duas Vidas Aí Sim Tá Vou ganhar Um troféu Para ter Gerado Com Shiva Olha São os Mesmos Desenhos Tá Missão Cumprida Shiva Bom É isso Pessoal Obrigado Mais uma Vez Pela Presença Deixe nos Comentários O que vocês Acharam Do vídeo Nos vemos Então Na próxima Semana Até a próxima Um abraço A todos